Tomei o partido Fugimos do padrão Que se repete em vão Quero ver a dita Para ver se ela é dura Quero ver a crácia Para ver se ela é justa Quero ver você No meio dessa roda Onde gigantes pulos Que sambam Fogem da discórdia Andamos de mãos dadas Seguindo a evolução Consciência deve ter irmão Lutar não é em vão Amanhã Adivingar Amanhã o que será Amanhã Adivingar Amanhã o que será De nós De tu De mim De mim Quero ver a dita Para ver se ela é dura Quero ver a crácia Para ver se ela é justa Quero ver você No meio dessa roda Onde gigantes pulos Que sambam Fogem da discórdia Quero ver a dita Para ver se ela é dura Quero ver a crácia Para ver se ela é justa Quero ver você No meio dessa roda Onde gigantes pulos Que sambam Fogem da discórdia